Música Quando tudo diz que não é, como a voz me demora, já prossegui. Música Quando tudo diz que não, ou parece que o mar vai se abrir. Música O Deus impossível não desistiu de mim, sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus impossível não desistiu de mim, sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Música 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 Música